Vai tentando se organizar o Ercílio Luz, o chute bate no meio do caminho, toque no Emanuel de novo! Atimo lançamento do Raí para o Ítalo, ele vem para a jogada e o pênalti está marcado! E aí Gabriel Eugênio, grande distância, olhar atento, pé direito, gol do Ercílio Luz! Gabriel Eugênio! Guilherme faz o levantamento lá para a área cabeçada, gol! Gol do Capital! Hugo empata o jogo aos 40 minutos do primeiro tempo! Uma cobrança de falta perfeita do Guilherme, mais uma vez como ele joga na cabeça do Hugo! E a defesa do Ercílio Luz, dentro da área todo mundo brigando por um espaço, um levantamento, desvio! Gol do Capital! Gol do Capital! De novo o Hugo! 42 minutos do primeiro tempo! Está numa tarde iluminada o Hugo no alto, ele resolve! A bola bateu nas costas do Hugo! Uma ação do Victor lá, Regina, dois contra um, sai do gol o Pedro, bateu mal! A bola cai com o Emanuel! Para fora! O time catarinense! Vem a bola levantada, o desvio de cabeça, Pedro deu o rebote, gol do Ercílio Luz! O Wendel empata o jogo! Seis minutos do segundo tempo! Excelente chegada do Ercílio! Emanuel, cruzamento, desvio do Diequinho na trave! Pinha no Sport TV! E mais uma vez chega o Ercílio Luz, o chute! Gol! Do Ercílio Luz e tem dancinha! Do Rai que recoloca o time catarinense em vantagem! 20 minutos do segundo tempo! Tanto persistiu! Falta ter a vantagem 3 a 2! É, ele não mexe no desenho! Ih, rapaz! Olha a bola entrando, olha a bola entrando! Gol! Do Ercílio Luz! Um gol espetacular da intermediária! De antes do meio campo! O Pedro tava adiantado! E não conseguiu fazer muita coisa mais uma vez! Olha lá! O chutão foi pro alto! A bola foi chegando e cobriu o goleiro Pedro! Quando ele foi ver, já era tarde! Coisas da Copinha! Mais uma vez! Que gol do Diequinho! Ascreditou no lance, parou na área, trouxe pra perna direita! Jogou pro Emmanuel e ajeita a chuta! Gol! Do Ercílio Luz! Emmanuel marca o quinto gol do time catarinense! Uma jogada toda, toda feita pelo Wendel! Mais uma vez, olha só como acabou ficando no chão o Zé Rodolfo! Depois o Wendel foi, dividiu com o Washington, ganhou a jogada, chegou na área e pareçou na calma! Como ele faz o passe pro Emmanuel que tem tempo de dominar e de bater forte pra marcar o quinto gol do Exilio Luz! Goleia o time catarinense!